Agora vem pedindo pra notar, coisa nenhuma Essa página eu já virei, eu não te quero mais Receba essa ordem na... Vem comigo assim Olha quem me mandou olhinho e tudo bem O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30 Só que dessa vez não tem replay, nossa história eu já apanhei Você é a página de ex que eu só virei, como eu já rasguei Ver minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se doer, eu gemendo pra outro na hora do amor Ver minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se doer, eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo num delençoador, a gente na cama se usando Toma o que tu procurou Eu gemendo pra outro na hora do amor Amar que o que tu procurou Eu te avisei que não ia dar certo, viu? Fica aí, vemos meus stories E olha quem me mandou olhinho e tudo bem O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30 Só que dessa vez não tem replay, nossa história eu já apaguei Você é a página de ex que eu só virei, como eu já rasguei Ver minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se doer, eu gemendo pra outra na hora do amor Ver minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se doer, imagina se doer, eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo num delençoador, a gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virando e tu não chorará Toma aqui o que tu procurou Tu procurou Tu achou, miserável É o boteco, é o boteco mais estourado no Brasil Atualizou Boteco das amigas Recado dado, viu? Sou me larga do meu pé Eu tô solteira, eu tô na pista Tô tomando uma no boteco das olhinhas Eu sou me larga do meu pé Sei que tá que tu me quer comigo não Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Desencante acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme te ligou E toda hora me ligando Vigiando, me cercando Desencante acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme te ligou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô Que tô daquele jeito Eu tô solteira, viu? E dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faço o que eu tiver a fim E deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faço o que eu tiver a fim Tu não pode por mim não, miserável Eu faço o que eu quiser Eu tô solteira, tô na pista, viu? É ser, é ser, é ser na caixa do super Forte, não E vai E toda hora me ligando Vigiando, me cercando Desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, o predicante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, só ter o toque, tô daquele jeito no clima Dá um tempo, vai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, eu faço o que tiver a fim Dá um tempo, vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, só ter o toque, tô daquele jeito no clima Dá um tempo, vai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, eu faço o que tiver a fim Me deixa eu te dizer, o que é que eu vou fazer, eu faço o que tiver a fim Dá pra nascer, homem que vai mandar em mim, viu? Coleguinha, você é potência, viu? Eu sou o recado, tá o meu marido? Até que o Nas Amigas atualizou, viu? E quem já viveu essa história, sabe do que eu tô falando Eu sei que errar é humano, mas continuar no erro é burrice miserável Traz aí essa lera, que eu vou tomar todas São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com a mão da minha vida? Quando eu pude terminar? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Como é que é? Se você me disser que quer votar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo E se você disser que quer votar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas errar é humano Eu sei que eu errei, mas errar é humano, né amiga? Quem não erra, amiga? Quem não erra? Atire aí a primeira perna Ei! Então as queira Simbora César Oliveira Essa é sucesso demais, viu? Bora lá, senhor! São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu pude terminar com a mão da minha vida? Pra que que eu fui fazer isso, rapaz? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer votar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Te amo Se você disser que quer votar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto Não tá mais ainda Te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas errar é humano Eu sei que eu errei, mas errei, mas errei Parece que eu sou, né? É isso que me fez e fui pro barbebi até cair Se bora, traz a cachaça aí Se é pra morrer que eu morro de cachaça Se é pra sofeir que eu sofro de ressoque E não de amores por você E você vê se para de fazer pirraça Você vem me provocando e eu correndo E você não quer um nível e graça Eu tô ficando louca Provei que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Provei que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se não dá, não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca E você vê se para de fazer pirraça Você vem me provocando e eu correndo de você Não quero um nível e graça Eu tô ficando louca Provei que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se não dá, não resiste Traz aí a cachaça Não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Eu tô ficando louca Eu tô ficando louca No peco das amigas Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém e o choro não caiu Sua roupa aqui caiu Tá quase viu Hoje mesmo eu olhei uma foto, um suí, nem me arrepiei Até assustei Cada foto vem aqui, chega pra você Só mostra o que você pode ver Cê acha mesmo que eu só sei vira noite, vira copo Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ô liga não é Eu gosto assim viu Haverá sinais Vamos lá de novo Vamos lá de novo Simbão Se você é César Oliveira Cada foto minha que chega pra você Só mostra que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei vira noite, vira copo Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá demais Joga tipo minha louca por aí Tipo eu não te ligando mais E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha louca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha louca por aí Tipo eu não te ligando mais E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha louca por aí Tipo eu não te ligando mais Ligando mais Ligando sim É o teco mais estorrado no Brasil Me toca aí nos paredores E se não são O teco das amigas Um beijo a todos os nossos cantores Tamo junto Obrigada pelo carinho Tem história de amor Que acaba existindo amor Escuta essa viu Nosso caso foi assim Foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim E nunca mais te deixo E vai calhar Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Sucesso Iguinho e Lulinha Estourou, papai Tem que respeitar, viu Esse é o teco das amigas Atualizou de novo E tem história de amor Que acaba existindo amor O nosso caso foi assim Tive que viver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nossa amor não vai ter fim Fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo Receba Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Então vem cá Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Vai ser que orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Eu já tentei ter me relacionar Mas a cabeça é tão normal Outros corpos pra me entreter Eu danço assim Outros cheiros pra te ressuscitar Vem em mim, origina E o foda é que eu sempre volto atrás Nem sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer O que sinto anda por aí Sem rumo no mundo Distante de tudo Mas e se foi eu quem errei? Só me desculpa ver Tu conheceu meu pior lado E ainda me ama aí Quantas vezes diz que eu vacilei Hoje eu só decido o meu tempo E multiplico a grana E multiplico a grana O Boteco atualizou, viu? É o repertório mais gostoso no Brasil E não é de César Oliveira e Márcio Evoluz Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Não adianta Sabe, eu sou melhor só Já tenta até me relacionar Mas a cabeça dá um nó E outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Eu falo é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pegam Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer O que sinto anda por aí Sem rumo no mundo Distante de tudo Mas e se foi eu quem errei? Só me desculpa Me desculpa Tu conheceu meu pior lado E ainda me ama Eu não queria assim Por quantas vezes diz que eu vacilei Hoje eu só decido meu tempo E multiplico a grana Como é que é? Eu multiplico a grana Vai, Carlinha Arrocha, Bianca Vai! Oh, pressão Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Jurás de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Mas são tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Devo me amar um pouco mais Por que que a sofrência é garantida? Feito uma garrafa no boteco das amigas É isso aí Eu boto a maturas, viu? Ah, ah, ah E corte-se desde o danadinho dos paredões Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Jurás de amor E eu não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu gosto assim Eu acho que te amo Eu te amo, miserável Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais E sem mentir Eu acho que te amo São tantas mentiras Amor você E sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Eu te amo, miserável Mas com tantas mentiras Eu devo me amar um pouco mais Você é em mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Ei, botecão Ei, botecão Eu disse O boteco atualizou de novo, viu? Ô, paredões Dá-lhe cedês Gostou, cedês Estoura aí A fumaça acaba com meu pulmão A bebida A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Tem pedaços de mim E camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão E a culpa da Receba É extraordinário Então Como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles tão salmando O que fez comigo Como tem coragem de ficar Falando que sou errada Se eu só te esqueço assim Anestesiada Por que que a sofrência é garantida? Por que que a sofrência é garantida? Por que que a sofrência é garantida? Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão E a culpa da E então Como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Como tem coragem Se eles tão salvando Traz a cachaça aí O que fez comigo Como tem coragem de ficar Falando que estou errada Se eu só te esqueço assim Eu só te esqueço assim Amestesiada E como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando O que fez comigo Como tem coragem de ficar Falando que estou errada Se eu só te esqueço assim Amestesiada E o nome do sucesso é Amestesiado Do meu amigo Murilo Ruf Oh, musicão Que pedrada, viu? Igote C10 Eu já falei, viu? É a cachaça entrando E a verdade saindo E o pau quebrou Eita, lasqueira Em nome de César Oliveira E o maço é volume Amacita Então tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem voa Tá, então tá Então explica essa foto sua Tá ou porque a língua tem cor Tá ou porque você não muda Sempre a mesma história que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho E você Mas seu feitiço é pra mim Eu vou te dizer Viu, Arginal? A senhora vem E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Traor Uou, 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 uou Boteco das amigas Falando de amor Traor Porque a língua tem culpa Traor Porque você não muda É sempre a mesma história que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu feitiço é pra ir Simbora aí E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e já dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Eu já falei Pega suas coisas e vaza Vaza daqui Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Acabei de responder em 10 segundos A pessoa que demora uma hora pra me responder Entrei no carro e atravessei o mundo Pra ver a pessoa que eu nem sei se quer me ver Já tô indo sabendo que da última vez foi só prisão Esse mal de quem aceita será a segunda opção E se for pra quebrar meu coração, meu Que seja com alguém que eu já conheço Mesmo sabendo que é veneno E vai me fazer mal durante meses É dessa água que eu quero matar a sede Que eu quero sofrer às vezes Já que todo amor faz mal, me faz sofrer Mesmo sabendo que é veneno E vai me fazer mal durante meses É dessa água que eu quero matar a sede Que eu quero sofrer às vezes Já que toda amor faz mal, me faz sofrer Escolho esse Eu escolho esse Escolho esse Eu escolho você Eu escolho esse Eu gosto assim, viu Vem aqui que eu só tô perdendo, miserável Já tô indo sabendo que da última vez foi só tesão Esse é o mal de quem aceita ser a segunda opção Se for pra quebrar meu coração, meu E seja com alguém que eu já conheço Mesmo sabendo que é veneno E vai me fazer mal durante meses É dessa água que eu quero matar a sede Que eu quero sofrer às vezes Já que todo amor faz mal, me faz sofrer Escolho esse Mesmo sabendo que é veneno E vai me fazer mal durante meses É dessa água que eu quero matar a sede Que eu quero sofrer às vezes Já que todo amor faz mal, me faz sofrer Escolho esse Eu escolho esse Eu escolho você Eu escolho esse Você me É o boteco, é o boteco mais estourado no Brasil O boteco das amigas atualizou, viu Traz essa lapada aí que eu vou tomar todas Não muda Não tem jeito Não ser romântica é esse meu defeito Simbora! E não sou do tipo que você tanto sonhou Oh, devinho, viu E nem mando flores com poemas de amor Eu sei que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Vai me mandar embora Mas saiba que vou te levar pro coração Guarda pra mim A nossa história de paixão Só pra mim É bom lembrar Quando tem que jogar meu travesseiro Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim te quero Sem preconceitos Você é tudo que eu sempre sonhei Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração E guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar É bom lembrar É bom lembrar Quando tenta jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar É bom lembrar É bom lembrar Sempre sonhei Igote C10 O danadinho dos paredões É bom lembrar É bom lembrar É bom lembrar